Abertura Abasteça do Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. Chegou em Lagoa Vermelha, Biori Alessandra Telles, com formação na Europa e nos Estados Unidos. Biori Alessandra Telles chega com equipamentos de última geração e técnicas inovadoras. Na Galeria Duque de Caxias, Sala 21, Fone 9, 9903, 2830. Aproveite as promoções de inauguração, alongamento de cílios, R$ 90, mais brinde. Limpeza de pele com massagem francesa de rejuvenescimento, mais máscara de ouro, mais máscara de LED, R$ 90. Design e sobrancelhas, mais depilação egípcia, R$ 30. O Supermercado Poster dá um show de preços baixos. Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, Fone 3358 9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade e as manchetes de hoje. Garoto João Vitor continua desfrutando da fama. Caso Barracão, novo rumo nas investigações. 15 de outubro é dia dos professores. Alô Solar é observado no céu nesta quinta-feira. O segmento de comentário com Almir Araújo. Sábado será o dia D para vacinação. As atualizações do esporte com o repórter Daniel Carvalho. Tem também as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região com a Silvana Grande. As informações da segurança pública com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. Garotinho João Vitor, aluno da Escola Estadual Presidente Kennedy de Lagoa Vermelha, ganhou projeção nacional em função de uma mensagem de áudio que encaminhou para a sua professora Benice Matos no mês de março. Falava da dificuldade em fazer os trabalhos em casa com o auxílio da mãe. Disse que ela não ensinava como a professora. Inicialmente ganhou repercussão estadual, logo em seguida nacional. E esse fato continua bastante em alta. João Vitor gravou uma participação especial em um programa da Rede Globo de televisão. Foi no início da pandemia, em março, que o João Vitor me mandou um áudio dizendo que sem os meus méritos de prof, ele não podia aprender. Só com a mãe dele ensinando, ele não estava aprendendo direito. Aí, com esse áudio, a gente publicou no grupo da escola, onde dali começou a sair e expandir colegas um para o outro, até que viralizou. Exatamente. Um caso que explodiu em nível de Estado no primeiro momento. No primeiro momento, sim. E depois ganhou repercussão nacional. Sim. Daí que as redes TV começaram a nos procurar. Ele foi para o YouTube, foi usado também muito no TikTok. E o pessoal nos procurou para ver quem era o João Vitor. E o grito dele de socorro para aprender melhor na pandemia. Ele, na santa inocência dele, disse, a mãe até cozinha, cozinha bem, né? É, que ela tinha jeito só para fazer comida. Exatamente. Ela teria jeito, muito mais jeito para preparar comida e não para ensinar. Foi um caso lindo, maravilhoso, extraordinário e que deu toda essa projeção aí para o João Vitor. E que continua rendendo, não é mesmo? O professor Benice. É, a gente até achou que tinham esquecido de nós e tal. E daí, agora, com a data do dia do professor, o pessoal começou, voltou a nos procurar. A gente luta nessa classe para tornar esses baixinhos pessoas para a sociedade. Verdade, verdade. E ontem ele gravou, através de videochamada, uma participação em um programa da Rede Globo de Televisão. Isso. Daí a gente foi comunicado pelo programa da Ana Maria Braga para fazer uma homenagem aos professores, né? Através do áudio dele, por ele ter mandado tudo aquele áudio para mim. A escola é... Presidente Kennedy. Presidente Kennedy. Já não lembrava mais. Não, eu comentava até com a professora Benice. Hoje pela manhã me acordei e estava tentando me lembrar de... Mas quando é que ocorreu esse episódio maravilhoso envolvendo o João Vitor? É, já fazem sete meses, né? Sete meses. Foi lá no início da pandemia. Foi, foi em março. Impressionante. Nós comentávamos com a professora em João Vitor. Você continua famoso ainda? Sim, ainda continua. Eu pensei que a minha fama parou. Daí, de repente... Continua. Começou de novo. Recomeçou. É. Recomeçou tudo. Tudo, tudo. Está feliz de ser uma pessoa assim tão famosa, hein, João Vitor? Estou feliz mesmo. Muito feliz, muito orgulhoso. Aham. Que bom. Saudade do retorno às aulas? Sim, nossa. A aula, a aula, sim. O professor não estiver junto, ninguém, ninguém vai ser ninguém. Verdade. Olha aí, ó. O professor, se ele não ensinar, ninguém é nada. Bombeiros encerram nesta quarta-feira as buscas do corpo de Patrick Zotti, desaparecido desde o dia 3 de outubro. Foram mais de 10 dias de intensas buscas. Foram utilizados mergulhadores de Passo Fundo e Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira, a Rádio Alagoa FM e Alagoa TV ouviram o delegado de polícia, José Marcos Falcão de Melo, para saber que rumo tomam as investigações. Na manhã de ontem, os bombeiros civis informaram a delegacia de polícia de Barracão o fim das buscas pelo corpo de Patrick Vans Zotti. Segundo relatos, não há mais diligências a serem realizadas pelos bombeiros no sentido de encontrar o suposto corpo do desaparecido. Após 10 dias de intensas buscas, contando com a ajuda de bombeiros e mergulhadores de Passo Fundo e Porto Alegre, não foi possível localizar o corpo ou vestígios de Patrick. Houve também a colaboração de bombeiros de Santa Catarina. Agora, a Polícia Civil dará continuidade às investigações no sentido de localizar o paradeiro do suspeito, caso ele esteja vivo. Vamos contar agora com a participação do delegado de polícia, José Marcos Falcão de Melo, para nos falar sobre o rumo que toma agora este caso. É, Ademar, infelizmente, apesar dos esforços da equipe do bombeiro, dos bombeiros envolvidos, apesar de terem disponibilizado todo o material que eles tinham em suas unidades, não foi possível localizar esse corpo. A área de busca foi completamente esgotada, eles seguiram constantemente a procura em todas, lado a lado, margem a margem e também até o paredão da barragem e, infelizmente, não foi possível encontrar a materialidade do suposto suicídio do Patrick. Foi feito um verdadeiro arrastão, delegado Falcão. É, infelizmente, pelas condições do local, não foi possível o uso extenuante dos mergulhadores, até porque eles têm uma limitação técnica, têm uma limitação física. De 3 a 4 minutos. Exato, exato. É muito desgastante fisicamente e a área, o local é muito fundo, chega a ter 60 metros em alguns locais. De profundidade. De profundidade. Então, para o ser humano fazer esse tipo de mergulho, ele precisa de um suporte muito maior, tanto tecnológico quanto físico, e a área é muito extensa. Não dá para fazer uma varredura como se fosse um local fechado, como açude, uma piscina ou coisa do tal. Mas, nós vimos que os bombeiros, eles fizeram a cobertura de mais de 25 quilômetros, contando com apoio, inclusive, dos bombeiros civis voluntários de Barracão, São José, e voluntários civis que estavam com seus barcos, dando apoio, dando essa ajuda. Também teve essa participação de um especialista na área, trouxe um animal farejador que, por si só, já soma bastante, e mesmo assim, tanto na água quanto na região, na redondeza, não foi possível encontrar nem vestígios e nem o corpo do Patrick. Hoje é dia dos professores, e a Lagoa TV fez uma reportagem especial com o professor Cleverson Alves, que fala sobre essa importante profissão, e também sobre as dificuldades que um professor enfrenta diariamente na sala de aula. E hoje, dia dos professores, e é claro que a Lagoa TV vai fazer uma homenagem a essas pessoas que trabalham incansavelmente dias e noites. Cleverson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Oi, Sil, muito obrigado, que alegria poder estar representando os nossos colegas professores nesse momento e nessa data tão especial de 15 de outubro, dia do professor. E é claro, né, Cleverson, que muito se tem gratidão aos professores, pelo menos a maioria das pessoas, né, tem esse carinho, essa admiração e esse respeito. Mas a gente também não pode romantizar, principalmente nesse momento de pandemia, em que os professores estão se virando literalmente no 30. E isso já é uma situação que vem de muito longe, que a gente já levantou essa questão várias vezes, em relação à valorização dos professores, não é mesmo? Desde muito tempo, nós estamos sempre batendo, insistindo nessa tecla quanto à valorização do profissional docente. E nessa pandemia, nós só ratificamos, só confirmamos o como nós devemos valorizar essa profissão tão peculiar e tão especial que é a do educador, porque nós estamos experimentando os maiores desafios dos últimos, sei lá, 40 anos aí no magistério. Eu acho que é o momento mais difícil e mais complexo que nós estamos vivendo na nossa profissão, que é tentar nos adaptar a esse contexto que nos levou à pandemia. E quando eu digo contexto, é o contexto de ter que estar trabalhando agora o ensino remoto, as aulas à distância, e nós termos que nos adaptar a esse momento. E nesse contexto é que a gente vê o quão é importante valorizarmos cada vez mais o nosso professor, o nosso educador. E também outra luta de vocês, né, Cleverson, é em relação aos pagamentos integrais. Quem trabalha aí no Estado, não é mesmo? Essa luta continua? Como é que está essa situação? Essa luta continua. Nós já estamos há seis anos praticamente recebendo parcelado, sem nenhum aumento salarial. Essa situação financeira ainda continua, persiste, isso tem nos preocupado. É uma luta que nós estamos reivindicando há bastante tempo, sempre tentando manter o diálogo, mas é um desafio também para nós. Nós sabemos que a valorização de qualquer profissional também passa por essa dimensão, né? Então, nós estamos já há muito tempo vindo lutando, reivindicando, porque isso também interfere na qualificação do trabalho do profissional. O profissional bem remunerado reflete também na qualidade do seu trabalho. E na sala de aula, então, nem se fala, né? Se nós fôssemos melhor valorizados nessa dimensão, com certeza nós também refletiríamos no melhor ensino, no ensino de qualidade para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Perfeito. E, Cleverson, a gente sabe que, como toda profissão, todo profissional, é importante se trabalhar no que se gosta, no que se ama e no que se tem talento, né? E a profissão como pedagogo, como professor, como educador, não é diferente, mas a gente sabe, né, que não é só por amor que se trabalha. Também, como tu bem colocaste, né? Também tem que ter uma valorização na remuneração. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O maior desafio, se você pudesse definir uma palavra dentro da sala de aula, Cleverson? Afeto. Eu acho que o afeto é o maior desafio, principalmente agora na pandemia. como nós marcarmos, de fato, a vida dos nossos estudantes, a vida dos nossos alunos. E marcar, que eu digo assim, em carinho, em amor, em reciprocidade, em empatia. Eu acho que nesse momento, tanto no ensino presencial quanto no não presencial, o afeto, nos dias de hoje, é um desafio maior. Como conquistar o aluno pelo lado humano, pelo lado das relações humanas. Muito mais que o conhecimento formal, que o conteúdo que é repassado, nós chegarmos a alcançar o coração desse aluno, a alma desse aluno. Quando a gente consegue alcançar a alma, a gente consegue chegar no âmago, na essência do aluno. Isso eu acho que é o maior desafio nos tempos de hoje. Num tempo que a gente valoriza mais o ter, o material, o consumo. A parte humana, a parte afetiva, é a parte mais desafiadora. E a gente sente que os nossos alunos estão passando, nesses tempos de pandemia, por essa carência de afetividade. Então, o maior desafio hoje da educação, pra mim, é o afeto. É uma educação que acontece pelo amor. E a comunidade, os pais também podem colaborar para que os professores sejam mais valorizados. Como a comunidade pode estar fazendo isso para ajudar aí essa categoria, o educador? Inicialmente, eu penso que ensinando e educando os seus filhos para que valorizem o profissional, o professor. Para que eles valorizem o trabalho do professor. Para que eles possam tornar a visão que a sociedade tem sobre o professor, nos valores, algo a ser respeitado, a ser enxergado como algo digno. Então, primeiro, pela educação dos filhos. Que os filhos possam ser ensinados a valorizar o professor. E, segundo, que as famílias se coloquem e se posicionem do lado dos professores. Que eles possam se enganjar nas lutas que nós temos, que não é uma luta só dos profissionais da educação. É uma luta de toda a sociedade para uma educação melhor e para um futuro melhor. Então, as famílias podem também se posicionar, se colocando a nosso favor, do nosso lado, lutando conosco, exigindo que os nossos governantes nos valorizem conforme o nosso trabalho exige. E que eles continuem e que eles possam, as famílias, serem também uma continuação do nosso trabalho aqui na escola. Incentivando e proporcionando sempre o melhor para os seus filhos. Mas, dessa forma, eu acho que valorizando através da educação que eles transmitem para os filhos, os filhos valorizarem o professor e, ao mesmo tempo, se enganjarem em uma luta, que é uma luta política, acima de tudo, para que a nossa categoria seja cada vez mais valorizada pela sociedade como um todo. Com certeza. Cleverson, obrigada pela tua disponibilidade. Nesta quinta-feira, dia 15, foi visto nos céus de algumas cidades, incluindo o Lagoa Vermelha, o fenômeno óptico alo-solar. E a Lagoa TV preparou uma matéria com algumas imagens do fenômeno e também falando um pouco mais sobre ele. Confira. Olá, Marina. Olá, telespectadores aqui do Boa Noite Cidade. Eu venho chegando, trazendo uma notícia que pode ter assustado algumas pessoas. Nessa manhã de quinta-feira, trata-se de um fenômeno, um surgimento, né, de uma espécie de círculo ao redor do Sol, que nada mais é que um fenômeno óptico, ou seja, uma ilusão de óptica, tal qual um arco-íris, não é? Que foi visível na nossa região nessa manhã de quinta-feira. Esse fenômeno é chamado de alo-solar. É um fenômeno óptico caracterizado pelo surgimento desse círculo ao redor do Sol. Corre na propósfera. A cerca de 17 km de altitude, a luz do Sol é refletida e refratada por cristais de gelo presentes na atmosfera terrestre, causando assim a dispersão da luz. O formato circular está ligado à estrutura hexagonal desses cristais de gelo. O fenômeno da refração consiste na mudança de direção e de velocidade da luz ao passar de um meio para o outro. Os cristais de gelo presentes na atmosfera funcionam como pequenos prismas que decompõem a luz branca do Sol nas cores primárias, ou seja, formando assim um alo-solar de forma semelhante ao que ocorre com o arco-íris. E agora você acompanha o segmento de comentário de hoje com o doutor Almir Araújo. Boa noite Lagoa TV, telespectador da Lagoa TV, mais uma vez doutor Almir trazendo para vocês Momento Saúde Lagoa TV. Hoje eu venho trazendo um tema, é um tema novo, porém é uma doença do século passado, chamado poliomielite. Poliomielite. O que é poliomielite, gente? Nome difícil, né? Muita gente com certeza já ouviu falar, mas a poliomielite é popularmente conhecida como paralisia infantil. A paralisia infantil, gente, é uma doença de um vírus, uma doença infectocontagiosa, que ela tem repercussões diferentes. Recebeu o nome paralisia infantil porque tem uma predisposição maior de acometer criança, mas não quer dizer que também não acomete adulto. É uma doença também que acomete adulto. Essa paralisia, ela se dá normalmente nos membros inferiores e ela é assimétrica. O que significa disso? Significa que ela acomete um só lado do corpo e ela é uma paralisia flácida, onde o membro do indivíduo fica flácido sem ter contração muscular. E como que isso ocorre, doutor? Como que é a forma do contágio? O homem é o único reservatório dessa doença. Essa doença, ela está alojada na garganta e no intestino do indivíduo, onde ele acomete todo o corpo. E esse indivíduo, ele pode fazer a sua contaminação através de salivas, gotículas ou até mesmo das fezes. Então, gente, essa contaminação ocorre por águas contaminadas, águas não tratadas. Então, por salivas, o contato direto com secreção da orofaringe. É uma doença que traz grandes repercussões, acomete tanto criança quanto adulto. Uma doença que tem mais de 100 anos, é uma doença que no Brasil, ela foi erradicada em 1989. Porém, no Brasil, a gente ainda se prevê. E qual é a forma de tratamento para essa doença, doutor? Não existe tratamento. Uma vez acometido com a poliomielite, nós iremos tratar os sintomas. Todo indivíduo que pegou a poliomielite, que pegou a doença, que foi contaminado pelo vírus, vai ficar com paralisia? Não. Mas, quando fica, é uma paralisia para a vida. Não tem o que fazer. A única maneira é a prevenção. E como, como nós iremos nos prevenir? Através da vacina, gente. A vacinação, a campanha de vacinação está aí, para as crianças até 5 anos de idade. Também, essa vacina está disponibilizada para os adultos que irão viajar para países que ainda têm um índice de poliomielite. A Índia, os países mais pobres, os países subdesenvolvidos, como a África do Sul, ainda têm grandes índices da doença poliomielite. Onde eles não conseguem fazer uma cobertura vacinal como o Brasil, que a gente pode dizer que está de parabéns, que consegue atingir até 95% da sua cobertura vacinal. Mas, isso, a gente precisa agradecer a toda a população que abraça a causa. Não deixe seus familiares, seu filho, seu irmão, oriente a sua família, leve para vacinar. A poliomielite é uma doença real. Apesar de estar erradicada no Brasil, mas é uma doença que está em circulação no mundo. Então, a vacinação, a vacina é necessária. Desde já, agradeço a compreensão de vocês por estar me ouvindo. E um abraço, boa noite. Doutor Almir, até a próxima. Intervalo e na volta você confere. Sábado será o dia D para a vacinação. As atualizações do esporte e também as notícias atualizadas referente à Covid-19. E tem as informações da área policial com o Daniel Carvalho. A gente já volta. O supermercado Poster dá um show de preços baixos. Supermercado Poster. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone trinta e três cinquenta e oito noventa e vinte e cinco. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha dez por cento do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os dez por cento. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI. Seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. Chegou em Lagoa Vermelha, Biuri Alessandra Telles. Com formação na Europa e nos Estados Unidos. Biuri Alessandra Telles chega com equipamentos de última geração e técnicas inovadoras. Na Galeria Duque de Caxias, sala vinte e um, fone nove, nove nove zero três, vinte e oito trinta. Aproveite as promoções de inauguração, alongamento de cílios, noventa reais, mais brinde. Limpeza de pele com massagem francesa de rejuvenescimento, mais máscara de ouro, mais máscara de LED, noventa reais. Design e sobrancelhas, mais depilação egípcia, trinta reais. A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. A campanha nacional contra a poliomielite e multivacinação segue em Lagoa Vermelha. O dia D de vacinação será neste sábado, 17 de outubro, e haverá plantão em todas as estratégias saúde da família. Isso, então é uma campanha a nível nacional. O dia D é o dia de mobilização nacional. Todas as unidades de saúde a nível nacional estarão abertas para a complementação da campanha de vacina. Então, das oito até as dezessete horas, as unidades de saúde do nosso município estarão abertas e disponibilizando tanto a vacina da polio, que é uma campanha com dois segmentos diferentes, que é a gotinha da polio para as crianças de um ano a menores de cinco anos, e a multivacinação para recém-nascido até menores de 15 anos. Então, toda essa população deve procurar a unidade de saúde e atualizar a caderneta de vacina. A campanha iniciou dia 5 de outubro. Se estende aqui no nosso município até o dia 29, a nível nacional ela vai até o dia 30. Mas como o município, dia 30, está fazendo o feriado referente ao dia do funcionário público, que era o dia 28, então as unidades de saúde estarão fechadas. Como os dias da semana, às vezes, dificulta a vinda dos pais até uma unidade de saúde, por motivo de trabalho, por motivo de não ter quem trazer, a gente disponibiliza esse dia D, que é sábado, dia 17. Indispensável a apresentação da carteirinha de vacina e saliento que todas as crianças de um ano a menores de cinco, mesmo estando em situação vacinal em dia, tem que procurar a unidade de saúde e vacinar seu filho contra paralisia infantil. E agora tem esporte com o repórter Daniel Carvalho. Fala, galera! Boa noite pra você. Chegando ao seu amigo Carvalho hoje, trazendo as informações esportivas. O resumo, principalmente, do Dupla Grenal, do Lagoa Esporte Clube, pra você que está acompanhando a gente. Você assistiu quarta-feira à noite, décima-sexta rodada do Brasileirão. E o Grêmio, jogando em casa, diante dos seus domínios, acabou vencendo a equipe do Boca da Fogo pelo placar de 3x1. Pepe desencantou, foi bem no cartola, deixou a gente faceiro aí com a pontuação. Bastante gente escalou o menino. Gurizinho aí está demonstrando ser o substituto, sim, do Everton Cebolinha. O Grêmio, na décima-sexta rodada, agora dá uma aliviada. Você lembra que o Renato Portaluppi disse pra gente voltar a conversar lá, depois da décima-quinta-sexta rodada, que o Grêmio iria decolar? Ó, ontem vencemos. Já estamos na décima-primeira colocação na tabela do Brasileirão. Próximo sábado, Grêmio enfrenta o São Paulo. E vamos torcer aí pra que o Grêmio consiga demonstrar e trazer um bom futebol novamente. Uma pena que não vai poder contar com o Diego Souza. Diego Souza, foi expulso, hein? Que feio, Diego Souza! Uma informação também vinda da direção do Grêmio é a contratação em definitivo do lateral Orejuela, 25 anos. E você? O que você acha? Comenta aí. Seria uma boa contratação em definitivo do Grêmio? E agora falando do Internacional, o Internacional lá na Ilha do Retiro acabou vencendo a equipe do esporte pelo placar de 5x3. E a galera que escalou, o Thiago Galhardo, e ainda de capitão, acabou melando, hein? Mesmo assim ele fez 6.70 no Cartola, ajudou a galera um pouquinho aí, entrou, né? Durante o jogo, começou como opção no banco de reservas. E o time do Internacional já foi logo de cara abrindo o placar. E final de jogo foi um sacolão de gols aí. 5x3 pro Internacional que reassume a vice-liderança do Brasileirão. E uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia é o retorno de quem? Rodrigo Dourado, rapaz. Depois de um ano e meio aí, sem poder atuar, fazendo duas cirurgias, se emocionou, entrou na etapa final. Boa sorte aí, um bom recomeço na temporada, né? Pro Rodrigo Dourado, volantão do Internacional, tá? A gente te deseja aí tudo de bom pra esse garoto. E pra fechar de Inter, lembrando, Colorado volta a campo, final de semana, enfrentando o Vasco da Gama no São Januário, ok? E agora vamos falar de Lagoa Futsal, hein? Próxima terça-feira, 20h, em Lagoa Vermelha, tem mais uma rodada da Liga Gaúcha 1 de Futsal. O Lagoa Esporte Clube recebe a FUCS. E você acompanha nas plataformas esse projeto Unidos pela Mesma Paixão, curtindo aí o melhor do Futsal do Rio Grande do Sul. São as informações do esporte que a gente finaliza nesta noite de quinta-feira pra você. Amanhã tem mais, até lá. As notícias atualizadas no que se refere à Covid-19 em nossa cidade e região com a repórter Silvana Grande. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marina. Boa noite a todos os espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir agora o plantão Covid-19 e, é claro, com as informações atualizadas, repassadas pela Secretaria Municipal da Saúde do município de Lagoa Vermelha. Os dados são desta quinta-feira, dia 15 de outubro. Silvana Grande, para o plantão Covid-19 da Lagoa TV. E agora volta o repórter Daniel Carvalho com os destaques da área da segurança pública. Boa noite pra você que está ligado com a Lagoa TV. A gente vem chegando e trazendo agora as informações atualizadas na área da segurança pública. As últimas horas no nosso município, relativamente tranquilas. visitamos agora, no final desta quinta-feira, os órgãos da segurança pública, DPPA do nosso município, Corpo de Bombeiros, AMU, Brigada Militar, PATRAN, e entramos em contato também com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual. As informações são positivas, são boas, né, para a nossa comunidade, para você que acompanha a gente aqui na região norte do Rio Grande do Sul. As últimas horas, como eu mencionei, foram tranquilas. Também pela nossa região não tivemos nenhum registro grave nas últimas 24 horas. Podemos destacar uma ação da Polícia Ambiental que acabou flagrando no vizinho município de Capão Bonito do Sul a destruição, corte de algumas árvores que estavam aí numa mata nativa, fora da área de preservação permanente. A Polícia Ambiental atendeu a denúncia, foi até o local e acabou constatando as irregularidades. Os proprietários foram notificados e deverão comparecer na sede da PATRAN nos próximos dias para prestar esclarecimentos. Nos demais órgãos, como a gente falou, as últimas horas foram tranquilas. Eu volto amanhã, pessoal. Nove da manhã, Rádio Lagoa FM, sete da noite, Telejornal da Lagoa TV. Uma excelente noite a todos vocês e até mais. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui, lembrando sempre os nossos amigos e apoiadores Beauty Alessandra Telles, Posto Santo Antônio e Supermercados Posse. Confere lá no laguatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. Nós voltamos amanhã com mais uma edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho